Oração de São Tomás de Aquino para depois da comunhão. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-vos graças, Senhor Santo, Pai Unipotente e Deus Eterno, a vós que, sem merecimento nenhum de minha parte, mas por efeito de vossa misericórdia infinita, vos dignaste saciar-me, sendo eu pecador e vosso indigno servo, com o corpo adorável e com o sangue precioso do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos peço que esta comunhão não me seja imputada como uma falta digna de castigo, mas interceda eficazmente para alcançar o meu perdão. Que ela seja a armadura da minha fé e o escudo da minha boa vontade. Livrai-me de meus vícios, apague os meus maus desejos, mortifique a minha compuficiência e aumente em minha caridade a paciência, a humildade e a obediência em todas as virtudes. Sirva-me de firme defesa contra os embutes de todos os meus inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Serene e regule perfeitamente todos os movimentos, tanto de minha carne como de meu espírito. E una-me firmemente como a vós, e sois o único e verdadeiro Deus, e seja, enfim, a feliz consumação do meu destino. Dignai-vos, Senhor, eu vos suplico, conduza-me a mim, pecadora, a esse inefável festim, onde, com o vosso Filho e Espírito Santo, sois para os vossos santos luz verdadeira, gozo pleno e alegria eterna, cúmulo de delícias e felicidade perfeita. Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto